Eleições tá aí, tá batendo na nossa porta, né? Domingão. E olha só, a gente preparou mais uma matéria também especial pra falar com você, eleitor. Os eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no primeiro turno das eleições municipais neste domingo tem até o dia 5 de dezembro pra justificar a sua ausência. A não justificativa pode acarretar aí diversas consequências, como até mesmo o cancelamento do CPF. No próximo domingo, mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar devem ir às urnas em todo o país. No entanto, como em toda eleição, muitos acabam se ausentando do domicílio eleitoral, como é o caso do Leonardo. Pelo fato da logística de onde eu moro agora, que é Rio Preto, e meu local de votação ser Fernandópolis. E trabalhando também, em questão da escala do trabalho, também vai dificultar um pouco de eu estar indo. Assim como o Leonardo, quem não puder estar na cidade de origem no dia das eleições municipais, deve justificar a ausência. O e-título é uma ferramenta que facilita um pouco isso. Você tem o e-título e você está em outra cidade, outro município, fora do seu domicílio eleitoral, o sistema, pela geolocalização, ele vai saber que você não se encontra no seu município de origem e vai aceitar a justificativa. Além da opção online disponível pelo aplicativo, os eleitores também podem comparecer a um cartório para terem acesso a esse formulário, onde serão preenchidos os dados e também justificativa da ausência. No entanto, essa opção só ficará disponível até o final do dia da eleição. Após isso, os eleitores terão que tomar outras medidas para justificar. Até 60 dias que a lei permite a justificativa, ele tem que trazer, junto ao seu requerimento, algum tipo de prova para ser analisado pelo magistrado, pelo juiz eleitoral, para ver se é deferido ou indeferido essa solicitação. Já para os eleitores que estiverem no exterior, o prazo passa a contar da data do retorno ao Brasil. São 30 dias para regularização. Como que se prova isso? Ou pela passagem, ou pelo carimbo, se ainda houver carimbo nesse trânsito do exterior até aqui. Em Rio Preto, quase 348 mil eleitores estão aptos a votar, alta de 9% em relação a 2020. Já em Presidente Prudente, o eleitorado fez o movimento contrário. Houve queda de quase 7% para um universo de pouco mais de 165 mil eleitores. O contingente de votantes também caiu em Araçatuba. Serão 145 mil eleitores, uma redução de quase 4% segundo o TSE. Vale lembrar que a ausência no primeiro turno deve ser justificada até 5 de dezembro. O prazo para o segundo turno vai até 7 de janeiro de 2025. Ele corre o risco de ficar três eleições seguidas sem voto, sem justificativa e ter o título cancelado. Outra consequência em razão desse cancelamento é o problema que esse eleitor vai ter em outras esferas cíveis. Como por exemplo, problema no CPF da pessoa. Hoje todo mundo precisa de CPF para qualquer coisa. Crédito bancário muitas vezes é importante porque o CPF pode ser cancelado também. A certidão de quitação eleitoral. Esse eleitor com o título cancelado não tem quitação. Então ele não pode renovar passaporte, ele não pode se inscrever em faculdade pública. O voto é obrigatório no país para maiores de 18 e menores de 70 anos. Para quem não puder exercer o direito ao voto como Leonardo, a dica é não deixar para justificar a ausência na última hora. Já vi o aplicativo para chegar na hora, fazer tudo certinho. É isso mesmo, não vai deixar para a última hora, hein? Meio dia 18, só para reforçar aqui a matéria da Lari. Presta bem atenção se você pretende fazer a justificativa pelo e-título e ainda não baixou o aplicativo. Já se apressa. Isso porque no sábado e no domingo não será possível baixar o aplicativo. Então já baixa agora, entra lá, gente, na tua loja de aplicativos, baixa o aplicativo do e-título e já faça o que for necessário aí para você não ter dor de cabeça depois.